Caralho, Stanley, faz uma abertura diferente, viado Toda hora esse bagulho de vir morrer pra vila velha O povo tá enjoado já disso, viado Faz um bagulho diferente, porra Chegou a hora do veritinho pro final A honra, a ordem é dançar 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 Vai, senta na pica do pai Faz o que mais ninguém faz Sarra com a chota pra frente ou jogar no bundão pra trás Santa na pica do pai, faz o que mais ninguém faz Sarra com a chota pra frente ou jogar no bundão pra trás E no beco é só picar na tcheca, é só picar na tcheca no beco E no beco é só picar na tcheca, é só picar na tcheca no beco E no beco é só picar na tcheca, é só picar na tcheca no beco Buki... No beco que só fica na tcheca No beco que só fica na tcheca Vem pro bico, senta forte, forte com o menor de lacoste Eu vou do bole, que porra de beco, o combate anda no meu balde Eu vou do bole, que porra de beco, o combate anda no meu balde Baco que baco, te doeu o saco, na tua pocinta, barato Baco que baco, te doeu o saco, na tua pocinta, barato Baco que baco, te doeu o saco, na tua pocinta, barato Baco que baco, te doeu o saco, na tua pocinta, barato Baco que baco, te doeu o saco, na tua pocinta, barato O baile quase acabando, e a novinha só a fome Esqueceu dinheiro em casa, e ela mora longe Convoquei pra minha base, ela levou na brincadeira Quando entrei na mente dela, eu vi que era interesseira Vai chupando a noite inteira, vai sentando a noite inteira Vai chupando a noite inteira, vai sentando a noite inteira Se tu me satisfazer, te pago um pastelzinho da feira Vai chupando a noite inteira, vai sentando a noite inteira Vai chupando a noite inteira, vai sentando a noite inteira Se tu me satisfazer, te pago um pastelzinho da feira Pode com vontade Pode com vontade Pode com vontade Pode com vontade Se você senta gostoso, ganha um vestido da faixa Pode com vontade Se você senta gostoso, ganha um vestidinho da parte Eu tô aqui em Vila Velha, vistando inatividade Eu tô aqui em Vila Velha, vistando inatividade Ou sabe o que vai acontecer se você vir no alvorada Vai subir o terceiro andar só pra entrar na vara Brota na alvorada, pra entrar na vara Comer um lanchinho e dar uma setada Vai, brota na alvorada, pra entrar na vara Comer uma pizza e dar uma mamada Vai, brota na alvorada, pra entrar na vara Comer um lanchinho e dar uma mamada Não, 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 na moral, na moral Tira do 142, volta pro 153, tá ligado por favor Tira do 142, volta na alvorada, pra entrar na raça Tira do 167, volta na marésus Tira do 163, volta na alvorada, pra entrar na vara Tira do 174, volta na alvorada, pra entrar na raça O tu fode dos anos e se aguenta Pode, 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 pote, pote E o Didin O Eric tá na roda do balão E na vila Eu vou catucando firme, olhando no olho dela Toma piranha, peruca, dá na xerê Eu vou catucando firme, olhando no olho dela Toma piranha, peruca, dá na xerê Isso é DJ, não tem pra caralho, porra, quero ver peitar Se quiser brotar, pode brotar, mas tira o capacete, abaixa o farol Porque eu tenho nóis mesmo, sem caô e sem simpatia Se identifica, menor Eu vou catucar firme, olhando no olho dela Toma me faz o borrachial Vais barranho da panira P conscientia, não tem pra caralho, caralho Joga Jim Eu vou ficar de quatro, 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 quatro Eu vou ficar de quatro, 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 quatro Eu vou ficar de quatro, você vem por trás do bota Bota, 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 bota Você vem por trás do bota Desce com o dedo na boca, jogando o cabelo na cara Desce com o dedo na boca, jogando o cabelo na cara Se prepara, cê tem caja, que os criatita cavara Olha, minha piroca dura na tua xoxota enxada Olha, minha piroca dura na tua xoxota enxada Olha, minha piroca dura na tua xoxota enxada Desce novanha, desce novanha, desce novanha Bota, 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 bota Bota essa xoxota pra descer na minha pirota Bota, 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 bota Bota essa xoxota pra descer na minha pirota Vai na vara, vai na vara, vai não para Vai na vara, vai não para Vai na vara, vai na vara, vai não para Vai na vara, vai não para Vai, toma piroca da violenta na pica do sobe na pica do zenta Vai, toma piroca da violenta na pica do sobe na pica do zenta Vai, toma piroca da violenta na pica do sobe na pica do zenta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma